Música Fala aí galera, beleza? Hoje aqui no Feguruguês nós vamos aprender a fazer uma sopa Não, mas não é qualquer sopa não, mano É uma sopa muito boa Dos nossos amigos franceses inventaram Que antigamente essa sopa que eu vou falar aqui agora Era a sopa minestrone Era uma sopa dos pobres antes Era tudo que era pobre, lá na França comia esse tipo de sopa Hoje os ricão aqui, que vem pra Portugal nos restaurantes Tudo que come essa sopa, que é a sopa minestrone Uma dose dessa sopa aqui, 10 conto, 10 euros, mais ou menos, beleza? E você hoje vai aprender aqui no Feguruguês Essa sopa maravilhosa aqui Meu, é um ingrediente simples que você tem em casa Com certeza você vai achar Faça como em qualquer país do mundo você baixar essa sopa, beleza? E eu quero oferecer esse vídeo aqui hoje Para o meu amigo Anderson Fogo Bisteca E sua esposa Luciane, que tá lá em Piracicaba Um grande abraço pra vocês Mano, você mora no meu coração aqui Grande Anderson, o famoso Vela, lá do Quetude Um grande abraço, mano Anderson Bisteca Eu qualquer dia vou fazer uma Bisteca aqui em tua homenagem, beleza? Um grande abraço, irmão E eu sei que aí no Brasil tá muito calor Mas vocês aí podem fazer uma sugestão que ele me deu pra mim Uma sorve-sopa Pega a sopa aqui, coloca no frigorífico Coloca no freezer ali, ó Depois fica no bem da sopa que fica bom também, beleza? Então, galera Vem comigo aqui pra gente aprender Essa sopa maravilhosa Minestrone, beleza? Venha! E galera, não se esqueça Que todos os ingredientes estão aqui embaixo No meu blog, beleza? No blog Fê Gourmet Primeiro link tá aqui embaixo Todos os ingredientes detalhadamente Tá lá no meu blog Só você entrar, meu Não tem o que errar, beleza? Clica no primeiro link aqui Que já vai direto pro meu blog, beleza? Então, galera Meu fogo já tá aqui Com meu azeitezinho aqui já maravilhoso Pode ver que tá tá sendo uma fumacinha já Mas vamos fazer o que primeiro? Vamos colocar primeiro O nosso querido amigo bacon Foguinho baixo Pra não queimar o bacon Pra ele soltar aquela gordurinha dele maravilhosa Você que tá de dieta aí, ó Uma sopa boa Olha Tem legumes e bacon Pra você não perder aquela essência do sabor Da gordura Essa sopa aqui é uma maravilhosa E galera, é o seguinte Meu bacon já soltou aqui Aquela gordurinha maravilhosa dele O que a gente faz agora? Vimos com as nossas Cebolinhas picadinhas aqui Uma cebola picadinha A gente mexe aqui Sempre mexendo E vamos deixar essa cebola Dar uma refogada agora Com esse bacon Galera, depois que a nossa cebola Estiver refogada aqui Com o nosso bacon O que a gente faz agora? A gente joga aqui pra dentro Nossas cenouras Cortadas em cubinhos assim, ó Um quadradinho, beleza? E vamos mexendo aqui Já pode pôr aqui pra dentro também, pessoal Dois cubos de caldo Ou de galinha Ou de carne Ou de legumes Tanto faz O que você quiser Pode colocar Pessoal, depois que tá tudo envolvido aqui A cenoura Com o nosso bacon Com a cebola O que a gente faz? Colocamos aqui O nosso tomate Pelado E continuamos envolvendo isso aqui Pode colocar também aqui, ó Umas folhinhas de louro Colocar umas três folhas Pequenas aqui E galera, depois de começar a borbulhar Tá vendo que tá borbulhando ali dentro O nosso molho de tomate O que a gente faz agora? Agora a gente vem A gente vem com o nosso feijão Eu tô usando aqui o feijão encarnado Já tá cozido, beleza? O meu feijão já tá cozido Tô usando o feijão encarnado Mas você pode usar Feijão preto Pode usar o feijão carioca Também fica bom Beleza? Isso aqui era a sopa Antigamente era a sopa dos pobres, meu Então Você pode colocar Esse resto de feijão Que tá na sua casa aí Pode ir pra dentro dessa sopa também, tá vendo? Vamos colocar aqui agora o nosso feijão Vamos mexer Agora a gente vai deixar aqui ela pra mais ou menos uns 10 minutinhos Pra dar uma engrossada legal Beleza? Aí daqui a pouco a gente vem colocar um pouco de água Se for preciso, tá bem? Que ainda falta mais um ingrediente pra colocar aqui dentro Pra finalizar a sopa, beleza? Então Vamos esperar uns 10 minutinhos aqui Pra engrossar A gente já volta Então galera Minha sopa ficou aqui mais ou menos, ó 10 minutinhos Cozinhando aqui Pode ver que já tá Bastante líquido, ó E agora o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos completar com um pouquinho mais de água Né? E vamos colocar a nossa Couve Cortadinha assim, ó Em tirinha Cortada em juliana, beleza? Vamos mudar aqui pra gente Nossa couve aqui pra dentro Vamos mexer E vamos fechar A nossa panela Pra mais ou menos uns 10 minutinhos de novo Pra cozinhar Essa couve aqui, beleza? Então, bora lá Galera, é o seguinte Já tirei aqui, já, ó Minhas folhinhas de louro, tá bem? Tira fora Que não é legal Comer louro E meu A nossa sopa já tá pronta, ó Ficou aproximadamente 15 minutinhos aqui, ó Só o tempo de cozinhar A nossa couve E meu, tá pronta A sopa minestrone Coisas fáceis que você tem em casa E meu Certeza que você vai gostar de fazer, beleza? Então Vou mostrar detalhadamente Essa sopa aqui pra vocês de pertinho Pra gente experimentar ela, beleza? Então Bora lá, galera Aí, galera Tá aqui a nossa sopinha maravilhosa, ó Vou mostrar pra vocês de perto como que fica, ó Uma delícia essa sopa Muito fácil de fazer Ingredientes fáceis que você achar aí, ó Na sua casa Tá aqui um pãozinho, ó Com azeitinho aqui Regado aqui Pra acompanhamento Beleza? E tá aí, galera Sopa minestrone Maravilhosa Não deixe de fazer na sua casa Essa delícia Beleza? Então vamos lá Experimentar essa maravilha Porque Esse prato francês Está me chamando Beleza, galera? Então Bora lá, então Nos deliciar com essa sopa aqui Beleza? Vamos lá, galera E, galera É o seguinte Antes de experimentar essa maravilha aqui Quero agradecer a vocês Todos que estão curtindo Dando like no Facebook Que estão compartilhando Que estão se inscrevendo Aqui no canal Muito obrigado mesmo Cada dia que tá passando O canal tá crescendo Agradeço vocês de coração mesmo Beleza? Deixe seu like Se você que não é que subscrito Tá vendo essa sopa maravilhosa Esse vídeo Subscreve aí, mano Dá aquela força, beleza? Para a gente continuar Fazendo muito mais vídeos Aqui no Fê Gourmet Beleza? Então Vamos experimentar Essa maravilha aqui Quero mandar um abraço Para o meu amigo Anderson Que eu falei no começo do vídeo Para a sua esposa Luciane Um grande abraço para vocês Saudades, mano Deus te abençoe E me abençoe também Que você é gente fina Para caramba Beleza, mano? Então Vamos nos deliciar Com essa maravilha Você que está aí no Brasil Deve tomar uma sopinha Faz que nem meu amigo Anderson falou Toma Sorve-sopa Coloca ali no congelador Meia horinha Já fica legal Beleza, galera? Então Vamos nos deliciar Com essa maravilha aqui Vamos lá Poxinho, poxinho Falar de boca cheia É muito bom E isso aí, galera Obrigado por ter ficado Com o meu vídeo até agora Um grande abraço para você Deus abençoe a sua vida Cebolê Temperando o mundo Para você Valeu, galera Um grande abraço Tchau Tchau